Oi meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu vim dar uma dica aqui rapidinho. Sabe aqueles dias que tá super quente ou que seu cabelo não acordou legal? Então, hoje eu vim mostrar pra vocês mais ou menos uma coisa que eu ando fazendo. Então vai ser um penteado bem rapidinho pra aqueles dias de calor. Rápido e fácil, simples. A gente só vai precisar de uma putinha. Eu vou usar essa putinha aqui bem grande, ó. Geralmente eu gosto de fazer rabo de cavalo com ela porque eu deixo só assim e ela é larga. E fica um pompom grande e o cabelo não fica marcado. Então, essa aqui. Então, ó. A gente vai pegar o cabelo. Vai dar uma volta. Vai trazer a putinha aqui pra cima, ó. Tá? E a gente vai pegar de novo. Vai fazer assim. E vai deixar assim, ó. Você vai mexendo até conseguir esconder a putinha, ó. E aí Tá aí o coquezinho, ó. Lindo, bem charmoso. Achei muito bonito esse coque. Depois eu venho com um pouquinho de gel. Tô usando aqui o de gelatina da Capsulin. Passo um pouquinho na mão, só. Isso aqui. Se você tiver uma escova... Eu tenho uma escova dessa aqui, antiga, da Avon ainda. Aí eu venho e dou uma passadinha nesses baby hair aqui. Ele vai saltando uns fiozinhos, ó. Se encaixando. Deixa eu colocar só agora aqui um... Tá aí, ó. Eu acho que você colocando um brinco bem grande, assim... Acho que dá pra ir pra uma festa, tranquilo. Sempre vai ficar uns fiozinhos, assim. Eu nunca consegui sumir todos os fios, mas... Sinceramente, eu não ligo. Achei o coque bem bonito, então... Eu gostei bastante. Então, pra aquele dia que você não tá muito afim de mexer em cabelo. Aquele dia que tá calor. Ou então, o dia que seu cabelo não tá legal. Você quer fazer um coque rápido. Eu acho que isso aqui é uma ótima pedida. E, sinceramente, eu iria tranquilamente pra uma festa com esse coque. E acho que é isso. É só colocar aqui, ó. Um brinco, um acessório mais bonitinho. No meu caso, eu gosto de colocar esses brincos maiores, assim. Né? Se eu for sair. Mas aí, se for pra ficar em casa, eu deixo meus brincos pequenininhos, que eu uso no dia a dia. E fica assim, super bonito. Tá. Tá. E super segura, ó. Caso você não tenha uma escovinha assim, ou tenha uma escova de fazer escova... Você pode estar usando escova de dente pra ajudar a puxar esses fiozinhos. Do resto aqui, você vai só com a mão, alguma coisa assim. Ou então, você também pode estar usando aquelas escovas da Brilha em Sapato. Que também ajuda bastante. Você compra uma, né? Só pra usar no cabelo. E é isso, meu povo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, se vocês tiverem gostado, me dê um joinha. Se inscreve aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. E é isso. Me segue também lá no Instagram. Curte a fanpage. E é isso. Beijo. E até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho